Temos alguns problemas técnicos no cenário, então, muito obrigada pela paciência, porque essa noite vocês esperaram muito pra mim. Normalmente, eu não deixo de esperar a gente, mas essa noite muitos problemas, e agora, por exemplo, vai começar a cansar ou não? Vai começar agora, e agora sim, é belíssimo o cozinho. Vai começar aqui, batendo e me darmi com a ferramenta, senza iludermi, com um princípio da difendere, Tanto é pieno su nós, é belíssimo, assim, é melhor tarde que mais. Ascoltami, posso ser eu? L'occasione que aspetti na humanidade, eu não sei mais, eu não sei mais, eu não sei a certeza que chiedevi tu. Tanto é um negativo, e da quando tu me voli con te, contei tudo se eu mori, eu não sei a frente de mim. Tanto é um negativo, e da quando tu me voli con te, contei tudo se eu não sei a frente de mim. Tanto é um negativo, e da quando tu me voli con te, contei tudo se eu não sei a frente de mim. Tanto é um negativo, e da quando tu me voli con te, contei tudo se eu não sei a frente de mim. Tanto é um negativo, e da quando tu me voli con te, contei tudo se eu não sei a frente de mim. Tanto é um negativo, e da quando tu me voli con te, contei tudo se eu não sei a frente de mim. Tanto é um negativo, e dostro se eu não sei a frente de mim. Tanto é um negativo, e da quando tu me voli con te, contei tudo se eu não sei postado na humanidade de mim. Um pouquinho mais, sem fulgor e trovo milagre, inscrito, né tu? Bellíssimo così, ciotoso, bellíssimo così. Só um teus praia e te lo sai, eu como um bello ritorno. Muito bem, gente, canto, santo, ouça e marcia Um suono dentro de mim, é sempre potente E não lasciami guardar um pouco mais Com um maior estresse de evolução E tu, belíssimo com você Belíssimo com você Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Obrigado.